Graças e paz, irmãs e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero continuar com o nosso estudo que trata de João Crisóstomo. Nesta parte vou falar um pouco sobre a doutrina dele, especialmente na área de Cristologia. Espero que este estudo seja edificante para todos para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tenha sido homenageado como um dos maiores professores da história da igreja, João Crisóstomo foi mais distinto por seu papel como pastor e pregador do que como teólogo. Isso se deveu em parte ao fato de que ele estava amplamente afastado das controvérsias doutrinares do seu tempo. Em 381 d.C., as controvérsias trinitárias haviam sido resolvidas quase completamente no concílio de Constantinopla, e as controvérsias cristológicas ainda não haviam ganhado o ímpeto que viriam em meados do século V. Em vez de qualquer uma delas, a controvérsia originista foi a única em que ele se envolveu, isso apesar de todos os seus esforços para evitá-la. Consequentemente, as duas décadas de serviço de Crisóstomo no ministério foram relativamente livres de disputas teológicas, liberando-o para se concentrar mais no bem-estar espiritual das suas congregações. Assim, ele é lembrado mais por seu cuidado pastoral, exultações ousadas e homilética vívida do que por deixar qualquer marca notável referente a questões doutrinárias. No entanto, sua posição sobre várias questões doutrinárias pode ser obtida do vasto corpo de escritos que ele deixou para trás. Em termos gerais, ele sempre assumiu uma posição firme contra a heresia e se esforçou para permanecer do lado dos ensinamentos ortodoxos da Igreja. Ele também aderiu aos ensinamentos da Escola Antioquena, que é conhecida por sua interpretação histórico-gramatical das escrituras. Embora essa escola mais tarde caísse em erro por causa de uma ênfase excessivamente racionalista no literalismo e na análise histórica, Crisóstomo não foi afetado por essa tendência. Por causa disso, o historiador Philip Schaff comentou que Crisóstomo é o representante mais sólido e digno da teologia antioquena. Mesmo assim, Crisóstomo também estava sujeito ao mesmo tipo de erros que eram comuns na Igreja Oriental. Em particular, ele mantinha uma visão sinérgica da redenção. Ou seja, ele acreditava que a salvação do homem depende não apenas da graça de Deus, mas também das obras do homem. Com afeito, Cassiano, um dos alunos de Crisóstomo, foi o fundador do semi-pelagianismo, e ele até usou Crisóstomo como uma autoridade para apoiar sua doutrina. Não para diminuir a gravidade de tal erro, mas Crisóstomo foi apenas uma longa linha de teólogos que foram enganados pelo sinergismo. Foi somente mais tarde, com o trabalho de Agostinho, que a Igreja foi capaz de obter uma compreensão mais completa da natureza e da graça de Deus na salvação. Contudo, o que eu quero destacar é outra controvérsia, para a qual Crisóstomo foi novamente usado como uma autoridade. Mas dessa vez ele foi usado em defesa da sã doutrina. A questão em pauta era a heresia conhecida como monotelismo, que negava que Crisóstomo tivesse uma vontade humana junto com sua vontade divina, como o fio eterno de Deus. Um dos principais oponentes a essa heresia foi Máximo, o confessor, que foi um monge e teólogo que viveu durante o final do sexto e início do sétimo século. Durante seus debates, Máximo invocou Crisóstomo em defesa da dupla vontade de Cristo. Embora Máximo não tenha vivido para ver a controvérsia resolvida, seus argumentos foram posteriormente confirmados pelo Terceiro Conselho de Constantinopla de 681, onde o monotelismo foi condenado. E mais uma vez, Crisóstomo foi citado como uma autoridade sobre esse assunto. Todavia, tem sido argumentado que Crisóstomo foi erroneamente interpretado como um defensor da dupla vontade de Cristo. O texto principal no qual esse argumento foi baseado foi da sua sétima homenalia contra os anomeianos. Para fornecer algum contexto, os anomeianos eram um grupo de arianos extremistas, que negavam que houvesse qualquer semelhança entre a essência do fio e do pai. Embora rejeitassem a ideia de que Cristo compartilhava a mesma essência com o pai, a escritora os compaleu a afirmar que havia um certo sentido em que Cristo e o pai poderiam ser considerados um. Assim, eles se apegaram a uma similaridade moral em vez de uma similaridade de essência. Referindo-se à paixão de Cristo no Jardim do Getsemane, Crisóstomo argumentou contra os anomeianos da seguinte forma. Pois essas palavras não apenas significam a agitação da alma, mas também duas vontades, uma do fio e outra do pai, contrárias entre si. Porque ao dizer, não como eu quero, mas como tu queres, isso indica tal coisa. No entanto, eles nunca admitiram isso, mas sempre nos disseram que eu e o pai somos um, em majestade, e dizem que isso foi dito em relação à vontade, afirmando que o pai e o filho têm uma só vontade. Se, então, o pai e o filho têm uma vontade, como ele diz aqui, contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Pois se o que foi dito se refere à divindade, surge uma certa contradição, e muitos absurdos nascem disso. Mas se for em relação à carne, isso é coerente com a razão, e nada pode ser repreendido, porque não é condenável que a carne não queira morrer, uma vez que isso é da natureza. E ele abundantemente demonstra tudo o que é da natureza, exceto o pecado, para fechar a boca dos areges. Conforme é observado, essa passagem foi usada em uma tentativa de negar que Cusóstomo acreditava que havia duas vontades na pessoa de Cristo, uma vontade humana e uma vontade divina. Embora ele a diga claramente, essas palavras significam duas vontades, uma do filho e a outra do pai, foi argumentado que a ideia de querer muitas vezes nada mais é do que um instinto natural para evitar a morte, o que não é, de forma alguma, censurável. O autor desse argumento deu exemplos em que o próprio Cusóstomo reconheceu uma distinção entre a vontade humana e nossos sentimentos ou instintos naturais. No entanto, esse argumento não é convincente porque é altamente improvável que Cusóstomo tivesse dito que há duas vontades se ele realmente quisesse dizer uma vontade e um instinto para evitar a morte. Em vez disso, a afirmação de duas vontades sugere que cada uma dessas vontades deve ser entendida no mesmo sentido. Além disso, Cusóstomo faz essa afirmação com um objetivo muito deliberado de minar a falsa doutrina dos ano-meianos. Por um lado, é consistente com o fato de que, como filho de Deus, Cristo compartilhou uma vontade com o Pai em oposição à negação da divindade de Cristo pelos ano-meianos. Por outro lado, mostrou que o comportamento de Cristo com relação à sua natureza humana era inconsistente com a alegação ano-meiana de que Cristo tinha apenas uma vontade. Além disso, o fato de haver uma distinção entre um ato da vontade e a aversão natural à morte não enfraquece de forma alguma a doutrina de Cusóstomo das duas vontades. Pelo contrário, a luta exibida por Cristo é exatamente o que deveríamos esperar da sua natureza humana e também serve como um exemplo de como devemos submeter nossa vontade à do Pai. Ora, quando o debate em andamento sobre essa questão foi assumido por Máximo, o confessor, no século VII, ele dividiu o processo de tomada de decisão humana em até dez estágios diferentes. Quer sua análise estivesse correta ou não, ela chama a atenção para o fato de que o processo humano de querer envolve muito, e o comportamento de Cristo no Getsemane demonstrou que ele de fato tinha uma vontade humana autodeterminada. Isso é muito importante quando consideramos o princípio enunciado há muito tempo por Gregório de Nazianzo de que o que não é assumido por Cristo não é curado. Se ele não tivesse assumido uma vontade humana, nossa capacidade de escolher a vontade de Deus teria permanecido para sempre prejudicada. Independentemente desse argumento contra Cusóstomo, muitos o interpretaram como defensor da doutrina das duas vontades em Cristo. Quando seu argumento é examinado, descobrimos que o que ele estava dizendo é, em grande parte, consistente com os ensinamentos de outros teólogos ortodoxos. No seu comentário sobre Mateus 26, 39, onde Cristo disse, Não seja como eu quero, e sim como tu queres, Calvino disse o seguinte, Essa passagem mostra com suficiente clareza a grosseira tolice daqueles antigos hereges chamados monotelitas, porque imaginavam que a vontade de Cristo era apenas uma e simples, pois Cristo, como Deus, nada queria diferente do Pai. Por isso se segue que sua alma humana nutrisse afetos distintos do propósito secreto de Deus. Em outras palavras, se as disposições de Cristo estivessem sempre perfeitamente alinhadas com as do Pai, isso só teria sido o caso se ele tivesse apenas uma natureza divina. No entanto, sabendo que ele também tinha uma natureza humana, deveríamos esperar que houvesse alguma divergência nas suas afeições. Isso é, essencialmente, o que Crisóstomo estava afirmando quando disse, Essas palavras não significam apenas a agitação da alma, mas também duas vontades. Sua alma agitada era devido até afeições distintas, como Calvino as chamava, que, por sua vez, davam testemunho da sua natureza humana. Assim, não parece haver razão para questionar sua ortodoxia a esse respeito. No entanto, resta um ponto na homalia de Crisóstomo que é frequentemente contrariado por outros teólogos. Essa é a sua afirmação de que as duas vontades estavam contrárias entre si, ou em oposição uma à outra. Calvino, por exemplo, disse, Ora, o problema em dizer que sua vontade se opunha à do Pai sugere que Crisóstomo pecou, o que, claro, não poderia ser o caso. No entanto, também está claro que Crisóstomo estava ciente desse problema, porque ele teve o cuidado de afirmar que Cristo não era de forma alguma condenável. Portanto, independentemente de como ele se expressava, Crisóstomo parece ter tentado dizer essencialmente a mesma coisa que Calvino estava dizendo, a saber que eles deveriam até certo ponto, mas não de uma forma que pudesse ser conservada pecaminosa. Ele reconheceu que, no final, a vontade do Filho estava em conformidade com a do Pai, ambos abraçando o mesmo objetivo em harmonia um com o outro. Então, assim termina nosso estudo sobre João Crisóstomo. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre.